E aí galera, creio eu que todo sonho de criança é aprender a limpar a bunda sozinho pra não precisar de ninguém Então juvenil, entra na fila, espera a tua vez criança Baixa a bola, fica quieto, sei que quer, fã do cão, juvenil só joga isso, é que esperta e salvação Baixa a bola, inocente, quer duelar, então dedo encarrado, então eu já deitar Baixa a bola, fica quieto, sei que quer, fã do cão, juvenil só joga esse, é que esperta e salvação Baixa a bola, inocente, isso é pra falar, não com dedo encarrado, então eu já deito já Mas pra ter dor, pegue pau, até fizer, olha o ginal, que se cria, não fobia, contagia e tira o mal A humana respeita, respeita é bom porque, primeiro que é primeiro, primeiro sempre vai ser Só me faz rir, vou repetir, sou de classe avançada, não me estressa o sangue, vim Pode vim, pode sim, muitos hoje vêm comprar, que a promoção do dia é de graça pra quem chorar Sempre vinha sem estresse, sem moral pra todo mundo, se é sonho de criança, fica aí com teu rumo Se é luz, se é trevas, tanto faz, não importa, se é o novo clima, hip funk, nova moda Quem combate, claro, né? Vai rimar na hora, tem lido, concentração, tem talento, vai pra roda, tem torcida, leva o bonde, tem chegado, leva a barra Mas por deixar do ciente, não é baile pra morrar Se espinar, vai no cara, com certeza, vão cobrar, pois é área do playboy, tem muito fardado Ah, sento muito, só zoei, tem talento, quero ver, pequeno é sempre assim, tem muito que aprender E baile acabou, já morreu, escorredor, só o sonho de criança que no passado ficou E pra lembrar, com o prazer, infelizmente, nós vamos ver Só quem teve a chance dele, de ver os caixas tremer e por aí, com certeza, era o vento do terror Quantas vezes eu vi, meu Deus, na muralha quem passou, muito mano, nem foi broto, mano a mano Solta o mundo, não te mereço ninguém, lá no hotel só foi estudo em Baratí Foi cruel, um guião levou troféu, peixinho, veste e bevei, tempo foi o rei do mel E quantas vezes, corre aê, vem é cê, vai topar, faz o clima DJ Já já deixou o garoto brincar, e bora é o aí, né? Era o nome, tradição, me criei ouvindo isso, quanto mesmo a formação PCP vai reinar, viajei, Caiará, cada pá vai lembrar O valor, por cantar, cada pá com seu guerreiro, cada guerreiro Entendo que riu doce a Santa Mara, era sol e som ruendo De janeiro a dezembro De segunda a segunda Lembro muito bem do irmão Que já tava na livro E do arro da Maranguá Todos usaram o bad boy Inspirava nesse bonde Ao taibéca do playboy E se o ei amado E se o ei amado e cobrou Antes mesmo disso ter O irmão não tinha no couro E pra falar do bonde todo Não desmerecer Jordão Quem chegava no rodó Só no surf e boladão Down e back GTA Lá da Cachaveira Mar Sobra, Casa Amarela Ouro, Preta, JA Será, será? É tirar Que Psep nem colava Era GTA, Borel Lá do B Então compasse justamente Red e Bronx Os bichador que surgiu O movimento espalhou E a profecia se cumpriu E pra compreender E claro Desde o princípio colou Testemunham na verdade Prazer e nunca aguentou Mas na real Lá no TEL Como o DVP surgiu Não querendo arriar Mas eu explico tudo E aniversário Que é dado Três buzão Lá no TEL Prazer estava no bolo E gritou O bonde fiel Justamente Nesse dia Até ficou muito irado Com o corpo do R10 Deixando os caixas deitado Nesse tempo Igura Torre VS Lá do A e Lá do B Quem será que prevalece? É esquecível Nesse dia Com o rezinho indignado Conta bebida com a guia E olha Foi bombando o alto TVP Gritando Para nascer Sem ajuda de peixinho Com certeza ia morrer Grita mais, grita mais Igual gestante na dor Com troféu Nasceu prazeres E assim meu fã virou E sem caô Sem miséria Humildade qualquer um Peso da descendência Em 90 meu pai foi Um nizum zum zum Estudei E fã Inovei Nove anos Se passarem Por brega Não desandei Sem comparação Minha opção Foi pelo cifrão Deus Tá no coração A missão que eu mando é outra E vale o desempenho Não tenho tudo o que posso Mas amo tudo o que tenho E não fazendo intriga Claro Lá nunca quer grana Mas se canta o putaria Protagonizam na cama Claro E mano das antiga Vem até antes de mim Considero todos eles Mas em cima é assim Pode até ficar com raiva Não falei pra rebaixar Pois sou fã de todo mundo E se voltar vão me agradar Então por dia Vou falar Tudo que ontem eu vi Não tô fazendo gracinha Porque não sou patati Cada pago sua pá Cada pago sua torcida Cada pago meu valor Mas eu sou pitivo na pista E ao CP Quando salve É o ATFZ na fita Inferno Quebrando inferno 2013 Terminamento É tudo nóis Sem caô Bodyfly que nóis vai ver Que mal é a palavra Do senhor que tem poder Mas saca só Vou falar Sei que não consigo eu Faz intriga por merda E dizem que o pivô sou eu Assim não deu Bora ver Tá em tempo de morgar Esquece o afase chato E vamos ver no que vai dar Baixa a bola Fica quieto Fã do cão Vendo só joga esse É que esperto é salvação Baixa a bola É que esperto é salvação Baixa a bola Fica quieto Isso é pra falar Então dedo carrado então E quem diria Nova Brava É nóis que tá Vendo bonde do monstro E meu pirraia vai provar Galimib, MB Tem valor Por mim sim Amenize esse veneno Senão você vai partir Mistério Muito mistério Vai além do terror Sobrenatural é ver Deus olhos não enxergou Os anjos Pai do senhor Divulga Meu pregador Do senhor Já deu uma carta Que DJ Fato se ligou Perdi o meu orcudo E pela décima vez Mas a piada da hora É onze cop É pra vocês Cada um que queira ser Fiz dizer o que não é Tipo Xuxa Rei da bola E dos baixinhos Rebelé E pra não fazer escama Deixo um alô PCT Estrela vem brigando E nas dantona É minha pê Dois mano pra citar Mais um apá de questão É melhor ficar suado Pois aqui tá pesadão O pior bateu agora De morona meu castelo Coração pegando fogo Dois irmão não tá por perto O lobo e meu irmão do peito O senhor me tinha dito Atordou a minha mente Lembro do filme sinistro Testemunhinho pra falar Testemunhas a provar Se achar que ainda é pouco As fotos arrepiar Falei Mateus Segundo nome Meu sonho Essas trevas que me segue Tá com a ceifa de fome No dia Nem percebi O mano tava tranquilo Assim me falava Deja Tava com esposo e filho Vê que merda Vida louca Logo quando tava bem O pior de isso tudo Era o mano nota 100 Sem ser humano tão caro Talvez a nota manchou O mais que eu pedi adeus Sua vida foi no povo O mais que eu vou lembrar A filha escalou Marcão Completou ano E meu som fechou o brindão O mais que eu lembre todos Muitos amigos partiam Mas vou me sair de boa Senão o papo é sombrio Tem que me controlar Muita gente não suporta Mas o domínio me deu Faz coisas maravilhosas Toda gente tem que falar Nas trevas causa tortura Com autoridade santa Hoje não brinco de gula Babilônia do além Ora são jejum também Sou ovelha desgarrada Minha igreja vai e vem Minha igreja vai e vem Não me chama de pastor Não me cobre o que eu não sou Apenas tô consciente Meu rei já me batizou Se eu não mandei resposta É porque eu tive dó Todo mundo tá ligado Quem nasceu é o melhor Tô querendo me gabar Só que já tô me gabando E alguém me mata Já faz quase 20 anos É o Ipura Zona Sul Recife é Brasil E o punk das antiga Vai estudar juvenil Se quiser humilha Nós vai ter que praticar Pois é vizinho que é neve Falou e mesmo blá 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 Pra amenizar As gatinhas nesse saem No chegado eu dou valor Mas a elas eu vou dar mais Não adianta Pula mania e alegria Relacionamento aberto Três namorada por dia Uma coisa eu aprendi E eu ensino pra vocês Acaba a fidelidade Vira a corna é pra queijo Só me faz rir Quer dividir Essa aí é a proposta Depois da festa Tim-tim Pra dar o clima Deixa o batidão rolar Se vier cobra Se eu me vou botar pra desandar E depois não fica assim Deixa a vida me levar Não se apaixona menina Senão você vai chorar Alopei coração Conheci desse ano é não Compartilha lá no Facebook Que hoje tem zoação Salve Ju BH Minas tal Nós que tá Diz aí aquele som Quando é que vai rolar Pra fechar eu mão num beijo Pra me engaixar em carinho Pra dizer que vai crescura Pensa em talo sobrinho Tô ficando por aqui Já consegui descrever Pra as mina Sou afazinho E se manda A.F.Z Baixa a bola Fica quieto Sei que quer Fã do cão Vendo só joga esse É que desperta é salvação Faixa a bola Inocente Quer duelar No cão dedo encarrado Então Dentro já tenta É nóis Alô DJ Toquinho Alô DJ Papo Junto misturado Alô Primo Pinho Alisson LPC Tudo nóis Tudo nóis Falou E aí galera Aqui é o Bozinho da GDS Eu estou fechadão Com DJ Ninho CSA O melhor do cabo rapaz Divulga Divulga Vão Vão